Estou indo lá buscar a chave da casa nova, gente! Vou fazer a primeira faxina e vou gravar tudo pra vocês! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje eu estou indo lá retirar as chaves e também já vou fazer a primeira faxina na casa nova! Só que meu esposo não vai me acompanhar porque ele está trabalhando, então quem vai resolver isso sou eu mesma! Vou gravar tudo pra vocês, vocês vão acompanhar a faxina! É isso gente, me acompanha aí que eu estou super ansiosa! Já chegamos aqui na casa nova e agora a gente vai limpar! Está muito sujo, eu vou mostrar pra vocês! Vou tentar virar aqui a câmera! Olha isso! Olha o pó que está aqui! Minha mão está riscada aqui! Gente, vai dar um trabalho pra limpar, mas a gente vai tentar limpar rapidinho! Nem parece, mas está sujo! Minha mão está aqui barrendo já o chão! Por que você está de máscara aqui dentro? É por causa que ela não sabe o eco? Quando você falou que o máscara eu acho que... Não faz o eco! É, mas... Tira, menina! Oxi! Já passei a vassoura assim nos cantinhos pra ver se tinha teia de aranha, alguma coisa, já passei pra poder tirar! E não tem não! Agora a gente vai só varrer, lavar a janela e lavar o chão! Cadê a papela? Pega a lavar pra mim, por favor! E o rodo? Esse aqui? Ela que colocou e você veio mexer! Meu Deus! E o rodo? Não tem nada! Tira, menina! Tira, menina! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já lavei pra lá, gente, ó. Lavei tudinho. Agora aqui eu tô ainda esfregando pra tirar a sujeira, ó, que eu já esfreguei. Olha como que tá. Essa casa aqui nunca morou ninguém, aí ficava fechado e quando chovia, tá vendo aqui embaixo, ó, a água chegava até aqui, ó, porque caía sujeira e tampava o ralo. E aí agora eu vou ter que limpar tudo isso aqui, passar um cloro pra tirar esse lodo que tá aqui em volta. Só que agora, gente, já são 8h21 e eu tô bem cansada, eu vou fazer as coisas aqui rapidinho e já vou... vamos embora, já vamos embora, porque a minha irmã não aguenta mais. Nem limpou direito aqui, só lavou um quarto, viu? E já tá morrendo. Nada a ver, eu lavei nada a ver, nada a ver. Você limpou um quarto, você tá morrendo já. É isso, gente, vou limpar aqui agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Prontinho, já terminei aqui a limpeza da lavanderia, ó, olha a diferença, gente, meu pai do céu. É isso, tá muito diferente, só que o rejunte, ele é claro, e aí tá com coisinhas escuras ainda, vou deixar pra limpar depois. Aqui também, eu trouxe cloro, mas não trouxe borrifador. Já começou a chover e aqui é aberto, ó. Então eu vou deixar assim, vou mostrar pra vocês que eu já terminei tudo. Banheiro, não consegui limpar, olha como que ele tá, ainda tá sujo, mas eu vou deixar pra limpar depois, porque aí não vai atrapalhar, não tem que colocar móveis aqui, né? Aí nesse quarto. Ó, esse aqui já tá limpinho. Só a janela, gente, a janela eu não limpei totalmente, vou limpar depois, porque sem condições. Ainda tem umas partes, ó, os cantinhos, tá vendo, que estão sujos. Eu vou limpar depois, ó. Mas eu não trouxe a buchinha, perto eu não trouxe a bucha. Já pode... Tá tudo limpo, gente, ó. Tudo do jeito. É sério? Sério, esse quarto tá ok. Agora aqui tem a vassoura e o interfone que tem que instalar. No outro quarto, deixa eu ver se tá tudo limpo. Aí, ó, limpamos também. E ficou tudo limpinho, ó. A janela eu também não limpei, a gente até lavou as paredes, né? Um pouco mais essa aqui, se vocês repararem, tem uma mancha, ó. Tem três manchas, ó. Aqui, aqui e aqui. E outra ali. E aí, depois eu vou trazer o cloro com borrifador e ver se eu consigo tirar. Se eu não conseguir, vai ficar assim mesmo, né? Até eu conseguir pintar de novo. Nossa, que massa! Eu sempre que tenho uma tela assim. A sala e a cozinha já estão... Ah, bem cuidado. Já estão limpas também, a lavanderia também. Ai, tá escuro, né? A lavanderia também tá limpa. Aqui tá nossas coisas que a gente vai levar. Aí, depois... Ai, não dá nem pra abrir pra mostrar pra vocês, que eu já tranquei. Mas aí, quando a gente chegar, a gente termina a limpeza. E a lavanderia... Ó, aquele jeito que eu mostrei pra vocês. Só ali que eu vou passar o... O borrifador com cloro. E as janelas eu vou limpar amanhã também. Esse foi o vídeo da primeira partida na Casa Nova. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Aguardem os próximos vídeos que estão muito legais. Que são vídeos de mudança, vídeos de coro na Casa Nova. Organizando, colocando cada coisa no seu cantinho. E é isso, gente. Me perdoem pelo eco. Porque agora eu tô finalizando esse vídeo aqui no apartamento. Porque eu vim dar uma limpadinha pra poder entregar as chaves. É isso. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.